Oi, eu sou a Meu Old Time, e sejam bem-vindos a mais um vlog, hoje o ensaio vai ser aqui na minha casa, mas antes, vamos arrumar as coisas para ensaiar, prontinho, agora é só esperar os meninos, agora sim, fiquem com o ensaio, um abraço a todos os meus fãs, eu adoro muito vocês, dá like e se inscreva nos canais da Old Time. Uau, eles chegaram a meia hora atrás, mas agora que eu tô gravando, dá um salve. Salve. Tá cabeludo o Pedrão da hora, hein? Eu vou cortar o cabelo quando o Palmeiras der mundial. É engraçado. Vamos ensaiar, é meu? Ai, como é difícil a vida do pescador. O que você estiver aqui no tarrão, sozinho, nas costas? Deixa a imagem no tarrão, pra ver se vocês saberem o que é. Eu sei que você ia pegar o cigarro, cara. O que é meu que você tá cheirando na caixa do Júlio? Oi, Júlio, dá oi pro vlog, Júlio. Tá bom, Júlio. Tá bom, Júlio. Tá bom, Júlio. Boa. Júlio. Pode chegar aqui. Chega. Olá, galerinha, tudo bem? Só avisando que, infelizmente, o áudio da lapela acabou não sendo capturado e a gente não sabe o porquê. Então, não vai dar pra ouvir a voz do Thierry cantando, infelizmente. Mas, mesmo assim, fique com o vídeo, se divirta e dá like. Tchau. 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 Tchau.